Esse papo já tá qualquer coisa Você já tá pra lá de Marrakech Seja como for Não faço minha parada Esperando não encontrar valor Gente fala mal E acha que minha rima vale menos que um real Não compra, não valoriza, minimiza Se o tio pode acertar você me avisa Fala por não ter o que dizer, o que fazer Me ensina que eu quero pra aprender Língua de Itamatuá Ô língua de Odô Fala até do que não vê Fala tu, fala eu Foi assim que o nosso líder se perdeu Língua de metrô que se complicou Foi sua bafalha que me fortificou Pra mim não pega nada, não sou clone de ninguém Sou por mim, sou por Deus, por nós e por alguém Não se aveste, não vai onde dois Deixe de manha, de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro Nem o sarro arranha a Espanha Dessa tamanha, dessa tamanha Esse papo seu já tá de manhã Pode baixar o faixa pra não dar caô Língua cita sem maraba que não tem valor Sai da frente, não gosto de quem mente E fala no meu nome quando eu estou Aosente pela saco, o cara é fraco Nem se move, nem tudo o que eu cá fiz Me tá assim, engole Meus olhos coloridos me fazem refletir E enxergar o balemão que existe por aqui Que vive de bilhão na carreira do Mevi Pare de cangui-se com o levo em trás Originalidade não é assim que se faz Seja você, sem fantasia Eu não te sigo, você é Deus que me guia Família, você não é Na hora de atacar, você faz cima, macha ré O que você falou, vai voltar Carregado com as palavras que vão te cobrar Não se abeste, não vai onde dois Deixe de manha, de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro Nem o sarro arranha a Espanha Dessa tamanha, dessa tamanha Esse papo seu já tá de manhã Só tem caô no baile Caô, caô, só Só tem caô no baile Caô, caô, só Me chama, sai da reta Vai pro outro lado, se tiver mandado Pra não empretencer pro soldado Vai ser até o talo, consideração ficou de ralo Olha pra cá, lembra de mim Aquele que você tava torcendo pelo fim Eu sou piranha brava, não aceito pela antragem Presente de carne e osso, pele preta e tatuagem Muito cuidado se embarcar na minha manhagem Não, 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 se abeste, não vai onde dois Deixe de manha, de manha Pois sem essa aranha, sem essa aranha, sem essa aranha Nem a sanha arranha o carro Nem o sarro arranha a Espanha Dessa tamanha, dessa tamanha Esse papo seu já tá de manhã Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!